Isso termina aqui Exagero meu, mas é que você não era assim Eu errei quando pensei mais em você do que em mim Quando acordar e se arrepender Torce pra eu ainda pensar em você E eu fui muito mais do que mereceu Agora eu sou mais eu Quando acordar e se arrepender Torce pra eu ainda pensar em você Porque se eu desistir vou te esquecer Que pena pra você Que pena amor Que pena amor Solidão a dois Tudo vem primeiro e eu depois Não é exagero meu, mas é que você não era assim Eu errei quando pensei mais em você do que em mim Quando acordar e se arrepender Torce pra eu ainda pensar em você Eu fui muito mais do que mereceu Agora eu sou mais eu Quando acordar e se arrepender Torce pra eu ainda pensar em você Porque se eu desistir vou te esquecer Que pena pra você Quando acordar e se arrepender Torce pra eu ainda pensar em você Porque se eu desistir vou te esquecer Que pena pra você Que pena amor Que pena pra você